Volta pra casa, baby, eu tô te esperando Coração batendo fraco, sinto que eu não sou humano Pensamentos me sabotam, mano, eu não tô brincando Tô perdido nessa porra, já tem mais de um ano Ah, as dias me deixam tão frio Ah, faz um tempo que tu sumiu Ah, levou tudo que eu sentia junto Sentimentos machucam, eu me sinto tão mal Volta pra casa, baby, eu tô te esperando Coração batendo fraco, sinto que eu não sou humano Pensamentos me sabotam, mano, eu não tô brincando Tô perdido nessa porra, já tem mais de um ano Ah, tudo que eu senti, bitch, foi verdadeiro Eu te amava de verdade, me entreguei por inteiro Mas o que que aconteceu? Eu me sinto tão mal, nosso amor morreu Eu não quero pensar no final The last thing I want to ask you about is, um, I'm not so sure what your man said It could have been good news, but somebody being a little deterred to us By the mainstream audience and wanted to just make music for real fans Well, you know, a couple of years ago when we were making these bold negative statements About things like that Yeah, we were really confused We were scared, you were afraid that you could curse on our audience And watch this because of the music that we were playing Pensamentos me sabotam, mano, eu não tô brincando Tô perdido nessa porra, já tem mais de um ano Volta pra casa, baby, eu tô te esperando Coração batendo fraco, sinto que eu não sou humano Pensamentos me sabotam, mano, eu não tô brincando Tô perdido nessa porra, já tem mais de um ano Paiú, 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 p